E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado E ela se malha Só de ouvir meu nome roubei seu coração Eu não deixei Eu te amo Não pode ir clichê Não! Não pode ir clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode ir clichê Não pode ir clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mano, cê tá ligado meu mano Que nessa vida você vivencia o rap Mas tá suave meu mano Porque você tá ligado Não tem papo pra o pé de break Mas tá suave meu mano Que eu vou subir no skate Eu caio mas eu caio dançando Eu não sou pé de break Eu sou pé de break Tipo, vê se você pega mano Cê tá ligado mano que eu rimo dançando Olha só que fixe você tá chapando Eu nem ligo o pé de cruzão que fica me olhando Mas tá suave meu mano E eu vou chegar pra somar Ele rima cinco anos E não aprendeu a rima Não aprendeu a rima Não aprendeu a rima Tá ligado, aí Mas seu talento você não ofusca Pode parar, não sou pé de break Mas nessa rima cê perde o flow Mano, então breca se ofusca Aê Bota na ar fuga porque não vai aguentar Pode me chamar de young foobs Mas nessa batalha cista cê não vai representar É 30 a 30 Essa aqui eu vou matar Pisa até dar uma parada no beat Pode ver que a rima não consegue Ela não vai exaltar Se liga só na cista Você tá só com o pó Posso até dar umas gaguejada Porque isso aí é o efeito do... Não! Feito do pó Caralho Esse, mole Feito do pó Os caras chamam, hein? Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas da Sista Lu! Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Young Noi! Young Clubs 1x0, tudo que vai... Solta! Young Subba também! Young Subba! E aí, vamos animar a quebrada, que tá frio pra caralho! Nós é cachorro vira lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Isso não é efeito do pó, é efeito das notas musicais, porque da Sista hoje eu só tenho o Dó Aí eu faço na moral pra você ver que eu tenho a fase do instrumental Essa aqui é a fita, posso mandar a três, mas aí vou chegar a cabo com a Sista Aí, na moral da Dél uma asgaguejação, é o efeito logo do vinho que foi monstrão Valeu até do Oeste salvando o vinho, e logo ganho da Sista e ainda saio no sapatinho Uou! 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 Uou!